Tem coisa mais importante na vida de que você acordar logo pela manhã, né, saudável, em busca aí de melhores resultados no seu campo profissional, né? E é com esse pensamento, é com essa filosofia de vida que eu caminhei minha vida inteira. O legal é você acordar e buscar aí não somente o seu pão de cada dia, mas buscar experiências novas no dia. No que diz respeito ao campo de trabalho, é uma das coisas mais importantes. O trabalhador, ele tem essa vontade, essa vocação de querer aprender muito mais do que ele já sabe. Porque na verdade, na vida, você nunca vai saber de tudo. Tem coisas que você traz como origem de outros estados, de outros países. E quando você entra num lugar, num estado, numa cidade, aonde tudo é muito diferente de tudo aquilo que você viveu, você está aprendendo. Então, nunca pode se dizer, ah, eu sei de tudo, eu entendo tudo, eu já sei tudo. E na verdade, você está aprendendo dia após dia, passo após passo, né? Cada caminhada que você dá é um degrau de aprendizado que você passa, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nesse momento aqui, segue essa filosofia da minha vida, né? E o tempo, nesse momento, se encontra encoberto, né? Aqui em Paracatu, Minas Gerais, cidade situada no noroeste mineiro, né? Uma bela cidade, né? Faço até um convite a todos os turistas que venham à nossa bela cidade, prestigiam o comércio local da nossa cidade. Tem vários bairros, né? São disponíveis aí com bares, restaurantes, entre outros segmentos da economia, né? Aqui de Paracatu, Minas Gerais. E sejam todos bem-vindos. E nunca se esqueça, amanhã é sexta-feira, hoje é sexta-feira, né? E também desejo a todos aí um bom final de semana, um ótimo final de semana, né? E nunca bata no peito dizendo que sabe de tudo, pois você tem muito o que aprender. E eu vou dizer, a gente vamos embora ainda um dia desse mundo sem saber o suficiente, né? Então, a vida é um eterno aprendizado, o convívio com pessoas, ela faz a diferença, porque cada pessoa traz uma filosofia de vida, cada pessoa traz uma forma de pensar, uma forma de interpretar as coisas na vida, né? E a gente tem que ter sabedoria suficiente de entender uma coisa, que cada um não é a mesma pessoa, somos indivíduos totalmente diferenciados um do outro. Somos seres humanos, mas com mentalidades e pensamentos totalmente diferentes. E é isso que temos que respeitar. É a forma de pensar, a forma de atuar de cada cidadão, de cada pessoa. Então, a todo povo paracatuense, uma ótima manhã de sexta-feira e um ótimo final de semana. Meu nome é Douglas Caipes. E caso também não seja inscrito lá no meu canal, se inscrevam, compartilham com seus amigos. Um forte abraço a todos os nordestinos, a todos os paulistas, a todos os gaúchos, a todos os mineiros, a todos os munícipes, a todos os cidadãos dos 5.568 municípios, mas os dois distritos federais. Não, vamos esquecer que não é só Brasília, é Fernando de Noronha, também é um distrito federal do nosso Brasil. Temos a ilha de São Pedro lá também, um pouco mais à frente, São Paulo, São Pedro, uma coisa assim, né? E que é um pouco mais à frente de Fernando de Noronha, que pertence ao território nacional brasileiro. A todos nós, um ótimo dia. A todos os trabalhadores, a todos os agricultores, a todos aqueles que vão atuar agora nas áreas comerciais, a todos que vão atuar dentro da cidade, a todos que vão atuar na fazenda, a todos que vão atuar dentro das empresas, assim como a nossa maravilhosa empresa. Um forte abraço a todos, bom dia e uma ótima manhã de sexta-feira. Valeu!